Qual é o problema? Pois é, é o cetro. Nós chegamos a comentar como o Stryker ficou tão criativo. Então, estive analisando o interior da gema. Talvez você reconheça. Jarvis? Doutor. No início, Jarvis era só uma interface de linguagem natural. Agora comanda Legião de Ferro. Ele controla os negócios mais do que qualquer um, exceto a Pepper. Top de linha. Sim. Imagino que não, por muito tempo. Conheço o concorrente. É lindo. Vai, chuta aí. Ele tá fazendo o quê? O que acha? Ele tá pensando. Quer dizer, poderia ser... Não é uma mente humana, mas... Olha isso. Parecem neurônios disparando. No laboratório do Stryker, eu vi alguns trabalhos em robótica bem avançados. Eles destruíram dados, mas... Acho que ele estava batendo numa porta bem específica. Inteligência artificial. Pode ser isso, Gross. Pode ser o que faltava para criarmos o Ultron. Pensei que o Ultron era uma fantasia. Ontem era. Se pudermos acessar esse poder, aplicá-lo no meu protocolo da Legião de Ferro... Tem um Cis gigantesco aí. Nosso trabalho é o Cis. E se você pudesse tomar margaritas numa praia ensolarada, ficando bronzeado em vez de ficar verde? Sem ficar preocupado com o medo da Verônica? Tony, eu ajudei a projetar a Verônica. Como uma emergência, né? E numa situação boa. E se o mundo estivesse seguro? E quando os alienígenas viessem pra boate e virão, não conseguissem... Passar pelo segurança. A única ameaça ao planeta seriam as próprias pessoas. Eu quero aplicar isto ao programa Ultron. Mas Jarvis não consegue baixar uma programação tão densa. Só poderemos fazer isso enquanto tivermos o Cetro aqui. Seriam três dias. Me dá três dias. Você vai investir em inteligência artificial e não vai avisar a equipe. É. É isso aí. Sabe por quê? Não há tempo pra debater na Câmara Municipal. Não quero ouvir o papo de um homem não deve se envolver com isso. Eu vejo uma armadura em volta do mundo. Parece um mundo frio demais, Tony. Já vimos pior. Este aqui, este... nosso planetinha azul... Precisa do Ultron. Paz para o nosso tempo. Imagine isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que não vemos? Eu continuarei testando variações da interface. Mas deveria se preparar para seus convidados. Eu o notificarei se houver qualquer avanço. Obrigado, amigo. Aproveite a festa, senhor. Sempre aproveito.